No fim da tarde de ontem, o comando da Polícia Militar gravou entrevista sobre o caso do pedrista assassinado a tiros às margens da BR-116, aí mesmo em Teoflotone, Fantone. A Polícia Militar diz que o suspeito é um militar que estava de folga e o Fantone vai atualizar esse caso pra gente. Bom, Nicomédias, apenas pra gente contextualizar, antes de nós ouvirmos o assessor de comunicação social da regional da PM aqui em Teoflotone, é o seguinte, o corpo de um pedrista, o Anderson, foi encontrado no antigo posto de combustível na saída de Teoflotone em sentido nordeste. E aí a polícia começou a fazer uns levantamentos. O detalhe é que uma testemunha identificou um veículo suspeito que passou no local duas vezes e a partir daí a polícia fez os levantamentos e chegou até a possibilidade de envolvimento de um policial militar da unidade da Polícia Rodoviária Estadual em Teoflotone, a possibilidade de envolvimento dele. E aí ele foi conduzido à delegacia e apresentado como envolvido no crime. E aí a polícia, o assessor da PM, o Major Kleber, deu detalhes a respeito desses levantamentos e também da apresentação do policial militar na delegacia na tarde de ontem. Trata-se de um homicídio ocorrido em Teoflotone, onde uma pessoa de 38 anos foi encontrada caída ao chão. A polícia militar de imediato empreendeu todas as diligências no sentido de localizar ou desvendar a autoria, o que foi feito ao longo do dia, culminando aí com a prisão de um suspeito. Infelizmente, esse suspeito é da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar aqui em Teoflotone, Polícia Militar Rodoviária. Supostamente ele tem envolvimento no homicídio, mas isso será apurado em inquérito policial comum, uma vez que o militar estava de folga. Portanto, a apuração passa a ser de competência da Polícia Civil e a gente aguarda, então, após as apurações em inquérito policial, saber detalhadamente por que o fato se deu da forma como foi descrito no local. Supostamente, a causa do crime tem a ver com crédito em dinheiro, tem a ver com dívida, alguma coisa nesse sentido. Mas só as apurações do inquérito policial, formalizado no caderno apuratório, poderá dizer concretamente, de fato, o que realmente aconteceu. Pode ser que haja participação de mais pessoas, exatamente em função da circunstância em que o corpo foi encontrado, dado também a circunstância do número de disparos efetuado, pode ser que haja participação de mais pessoas. Mas só o inquérito policial, como eu bem coloquei, com o seu tempo devido, com as apurações devidas, falarão se houve ou não mais envolvidos no episódio. Muito bem, Nicomédias, aí, na manhã de hoje, nós ficamos a manhã toda na Delegacia Regional de Polícia Civil de Teoflotone para saber justamente o que aconteceu. O militar foi ouvido, mas foi colocado em liberdade. É isso mesmo, ele foi ouvido e colocado em liberdade. A Polícia Civil começou agora a investigação a respeito desse fato. A delegada de homicídio de Teoflotone, Érica Ribeiro Sena, assumiu as investigações com a equipe dela, que já está fazendo os levantamentos, já está fazendo a investigação, que a partir de agora é investigação, a respeito da vítima, desse suspeito, qual a relação entre os dois, se há uma dívida em relação ao suspeito e à vítima, ou quem são as demais pessoas envolvidas nessa situação. E nós temos, nós estamos produzindo uma matéria a respeito disso, e logo mais no MGR Corp, nós vamos trazer detalhes. A primeira pergunta é, por que o suspeito foi colocado em liberdade? E além de outras questões também que estão em torno dessa situação, nós vamos trazer no MGR Corp e vamos continuar acompanhando para saber quem e por que, ou quem são as pessoas envolvidas na morte do pedrista Anderson, conhecido como Anderson Dandam. Nicolás Mendes? Tá certo, Fantoni, vamos acompanhar de perto aí, você acompanha, você Vitor Cui, e logo mais no MGR Corp, claro, o material completo, trazendo aí a reportagem sobre isso com o Saulo Bernardo. Obrigado, Fantoni Pesso.